No Amazonas, presidente Lula se reúne hoje com prefeitos de municípios afetados pela seca e anuncia ações de combate à estiagem na região. Sancionada a nova lei dos concursos públicos, medida traz regras gerais e permite aplicação de provas online. Sai hoje o cartão de resposta do concurso unificado. O candidato terá acesso à imagem do que foi preenchido e entregue no dia da prova. E veja também, Macaé Evaristo é a nova ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania. Brasil no Rumo Certo. No quadro de hoje, você vai ver que iniciativas de combate à pobreza e de acesso à saúde têm ajudado a reduzir a mortalidade infantil. Terça-feira, 10 de setembro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao Canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. O presidente Lula desembarcou em Manaus, no Amazonas, na noite desta segunda-feira e visita algumas áreas atingidas pela seca. Lula também vai se reunir com prefeitos para debater medidas de combate à estiagem. Quem tem essas informações ao vivo para a gente, direto do Palácio do Planalto, é a repórter Jéssica Gonçalves. Bom dia, Jéssica. Oi, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, a agenda do presidente Lula no Amazonas começou com uma visita à comunidade de Manacari. De lá, ele segue para o município de Tefé, onde vai visitar as regiões afetadas pela seca. A falta de chuva agrava a situação dos rios da região norte, que enfrenta uma estiagem persistente. E a combustão espontânea, até mesmo o atrito entre rochas com a mata seca, pode desencadear uma queimada. Isso acaba trazendo consequências para a população local, como o desabastecimento de água e prejuízos à navegação. Bom, e após essa visita às áreas de seca, o presidente Lula segue à tarde para a capital, Manaus, onde vai conceder entrevista a uma rádio local e, em seguida, se encontra com prefeitos das cidades afetadas. O presidente vai anunciar medidas de combate à estiagem, incluindo crédito extraordinário. A previsão é que ele embarque para Brasília às 5h20 da tarde e pouse aqui na base aérea por volta das 9h da noite. Vanessa. Ok, Jéssica, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. E olha, já que a gente falou de Tefé, que é esse município que o presidente Lula visita hoje na Amazônia, vamos aproveitar então para conhecer algumas ações do governo federal por lá. As informações estão disponíveis na plataforma Comunica.br, que mostra com transparência os investimentos federais em todo o país. Vamos dar uma olhada então nessa cidade de Tefé, que fica às margens do Lago Tefé, lá no interior do Amazonas, tem pouco mais de 73 mil habitantes, isso de acordo com os dados do Censo do IBGE de 2022. Como a gente pode ver aqui na tela, o governo federal mantém no município 10 unidades básicas de saúde, 20 equipes do programa Mais Médicos e 15 equipes do Saúde da Família. Entre as ações de proteção social, o destaque é o programa Bolsa Família, que beneficia 13.500 famílias nessa região de Tefé. Essa cidade tem ainda 3.400 famílias que recebem o auxílio gás. Além dos investimentos diretos e das transferências aos cidadãos, o governo federal também repassa recursos para o município. Somente neste ano, já foram transferidos para a Tefé 198 milhões de reais em recursos federais. E você sabe que se quiser conhecer, saber o que o governo federal está fazendo na sua cidade ou em qualquer outra localidade brasileira, basta acessar gov.br barra comunica.br. Nesta plataforma, você confere as ações e os investimentos federais em todo o país. E já que a gente está falando sobre esse combate à seca, nessa época da estiagem, o perigo também são os incêndios. Hoje, cerca de 10 mil hectares estão sendo destruídos pelo fogo na Chapada dos Veadeiros em Goiás. Vamos voltar então a falar com a repórter Jéssica Gonçalves, porque ela tem mais informações para a gente sobre essa situação na Chapada. Jéssica, é com você. É isso, Vanessa. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros em Goiás sofre com o clima seco e com as queimadas. Agentes do Instituto Chico Mendes e brigadistas do Previo Fogo trabalham no combate às chamas que começaram há cinco dias. No local, atuam também brigadas voluntárias que estão mobilizadas na região do Paralelo 14 e Simão Correia. De acordo com a última atualização do ICMBio, a linha de fogo que ameaçava as comunidades foi controlada. O trabalho conta ainda com a participação de aeronaves para lançar água nas áreas afetadas e um helicóptero com capacidade de transportar até 11 brigadistas. E, Vanessa, se arde a Chapada, arde também o Pantanal brasileiro. O governo federal enviou uma missão humanitária para combater incêndios florestais na fronteira com a Bolívia. A missão, coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores, em parceria com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, inclui 37 bombeiros da Força Nacional e 25 do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Distrito Federal. A missão, que terá um comando conjunto na Bolívia, também vai atuar em coordenação com o IBAMA e o ICMBio para extinguir os focos de incêndio ao longo da fronteira e prevenir novos incêndios aqui no país. Dos 112 focos registrados no Pantanal, 18 estão ativos, 23 controlados e 71 foram extintos pelas equipes brasileiras desde o mês de junho. É isso, Vanessa. Volto com você no estúdio. Ok, Jéssica. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. E o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami teve uma redução significativa entre março e agosto deste ano. De acordo com dados do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o SENZIPAM, divulgados pela Casa de Governo nesta segunda-feira, houve uma queda de 95,9% na abertura de novas áreas de garimpo, em comparação com o mesmo período de 2022. Macaé Evaristo é a nova ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania. A repórter Graciele Bittencourt tem as informações. A nova ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, atua principalmente nas áreas de política educacional, movimentos sociais e inclusão. O convite para assumir o ministério foi feito pelo presidente Lula, que postou em suas redes sociais uma foto com a nova titular da pasta e desejou boas-vindas. Macaé Evaristo já foi secretária nacional de alfabetização do Ministério da Educação entre 2013 e 2014. De 2015 a 2018, ela foi secretária de Educação de Minas Gerais. Ela também atuou como secretária de Educação de Belo Horizonte entre 2005 e 2012. Em 2022, ela foi eleita deputada estadual. A conversa com o presidente Lula foi bastante tranquila. O presidente Lula conhece já o meu trabalho. E a grande questão do presidente Lula é que a gente possa fortalecer as políticas desse ministério, que são muito importantes para o conjunto da sociedade. Veja a seguir. Cartão de resposta do CNU será divulgado ainda hoje. E o programa Elas Exportam chega à terceira edição com recorde de inscrições. Os detalhes você confere já já. Estamos de volta. E olha, se você fez o concurso público nacional unificado, vai poder visualizar logo mais às 10 da manhã a imagem do seu cartão de respostas da prova. Ele vai ficar disponível na área do candidato, no mesmo lugar onde foi feita ali a inscrição. Vamos saber mais detalhes com a repórter Fernanda Cruz, que está no Rio de Janeiro e tem para a gente as informações. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Vanessa, e a todos que nos acompanham. Essa digitalização dos cartões de resposta garantem o registro de tudo aquilo que foi preenchido durante a execução da prova e também o acesso e a transparência a essas informações. Os candidatos podem acessar esse material por meio do mesmo site que foi utilizado para fazer as inscrições na área do candidato a partir das 10 horas da manhã de hoje, como foi mencionado por você, Vanessa. Olha, as próximas etapas são as seguintes. No dia 8 de outubro sai o resultado final da prova objetiva e também o resultado preliminar da prova discursiva e os candidatos terão dois dias para fazer o pedido de revisão da nota da discursiva. Nesse mesmo dia, os candidatos podem fazer também a prova de títulos. No dia 21 de novembro sai o resultado final, tão esperado, e em janeiro de 2025 começa a convocação para a posse. Cerca de um milhão de pessoas participaram do concurso unificado, que foi o maior da história do país. Eu volto com você, Vanessa. Ok, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. E por falar no concurso público unificado, foi sancionada uma nova lei dos concursos públicos. O objetivo é garantir mais isonomia e segurança jurídica. A nova lei dos concursos moderniza e unifica as regras de acesso ao serviço público. Estabelece requisitos mínimos para os editais, assegurando isonomia e segurança jurídica nos concursos. O projeto tramitava no Congresso há mais de 20 anos e no mês de agosto foi aprovado no plenário do Senado. Entre as mudanças está a possibilidade de realizar provas online, mas isso ainda depende de regulamentação específica para garantir que a seleção seja segura e igualitária. Haverá um período de transição. A nova lei será obrigatória em 1º de janeiro de 2028, mas a aplicação da nova legislação pode ser antecipada por meio de ato que autoriza a abertura de cada concurso público. Que a gente possa, então, tocar essa lei e torná-la uma realidade e vai, de fato, a nossa sensação é que vai reduzir a judicialização e vai aumentar a segurança jurídica e permitir, como a Jéssica falou, trazer servidores mais vocacionados, fazer concursos que sejam mais, permitam que a gente selecione melhor. Acho que isso realmente é um grande ganho. E o Ministério da Educação divulgou o resultado e a ordem de classificação dos inscritos no FIES para o 2º semestre deste ano. Os selecionados devem complementar a inscrição de hoje até o dia 12 de setembro por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Nesta edição, o FIES passou a oferecer pela primeira vez reserva de vagas a candidatos pretos, pardos, indígenas, quilombolas e ainda pessoas com deficiência. 3,5 milhões de trabalhadores em todo o Brasil devem ser beneficiados pelo Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras. A nova lei, sancionada pelo presidente Lula, regulamenta essa atuação das empresas de segurança privada e de transporte de valores que passam agora a ser fiscalizadas pela Polícia Federal. E, olha, entrar no mercado de trabalho é um desafio para aqueles que não têm experiência e qualificação. Para atender esse público e ampliar as oportunidades, o Ministério do Trabalho e Emprego fechou parcerias com organizações da sociedade civil para oferecer cursos em todo o país. 20 organizações da sociedade civil foram selecionadas para qualificar 15 mil trabalhadores em todo o país. A parceria marca uma nova etapa do programa Manuel Querino de qualificação social e profissional do Ministério do Trabalho e Emprego. Foram apresentadas 70 propostas, dessas 70, 49 foram aprovadas. E apenas por uma questão de orçamento, nós precisamos selecionar as primeiras 20 para agirmos já e começarmos a agir nesse ano de 2024. Cada projeto aprovado é 1 milhão e 200 mil reais. É um valor que, para o tamanho do nosso país, pode ser considerado módico. Mas é um valor gigantesco quando nós estamos falando da retomada de uma política pública que tinha sido abandonada e que tentaram enterrar no governo que passou. Os cursos ofertados terão uma carga horária total de 100 horas, com prioridade na qualificação em setores como economia digital, cultura e turismo. Para o presidente da Fundação Polisaber, uma das selecionadas para o programa, a parceria com o governo federal vai ajudar a levar mais oportunidade para jovens em todo o país. A qualificação profissional já tem que chegar exatamente naquele jovem que hoje faz parte do que a gente chama de geração 100-100. Sem possibilidade de continuar estudando. Um dos maiores problemas da juventude, principalmente das mulheres, é justamente aquela mulher que fica em casa para deixar um adulto ir trabalhar. Então a nossa tarefa é uma tarefa de trazer essas pessoas, que elas fiquem com a gente, mas que principalmente elas possam continuar. Nós vamos atender em São Paulo egressos do sistema prisional, fizemos uma parceria com o governo do estado de São Paulo, nós vamos atender aqueles que estão em semi-liberdade, nós vamos atender comunidades indígenas de São Paulo, não aldeadas, são moradoras de favela, principalmente em Pancararu, e trazia toda a diversidade da população brasileira. O programa Manuel Querino foi lançado em novembro de 2023 e integra o Sistema Nacional de Emprego, o CINE. Segundo o governo, a meta é qualificar 100 mil trabalhadores e trabalhadoras no país. Além da parceria com as organizações da sociedade civil, o Ministério também trabalha em conjunto com institutos e universidades federais para viabilizar os cursos que são oferecidos de forma gratuita. Nós queremos ter um processo de colaboração entre os trabalhadores para que a gente possa se inserir no mundo do trabalho. É uma compreensão teórica muito profunda de mudanças sobre a questão da qualificação e desse mundo novo do trabalho que nós estamos enfrentando e conhecendo a cada dia. Fazem parte do público-alvo do programa jovens de 16 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social, com preferência para mulheres, pessoas de etnias indígenas, pretas e pardas, população LGBTQIA+, além de reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência. Aos 20 anos, a Stephanie é aluna de um dos cursos técnicos em Tocantins e já planeja atuar na web. Quando a gente ficou sabendo que teve esses três cursos, criação de site, programação web e desenvolvimento mobile, todo mundo abraçou a oportunidade e quis entrar. Tem gente que não conseguiu entrar, mas quando a outra pessoa sai, já entra num lugar sem esperar muito, entendeu? É o futuro, todo mundo gostando. O ministro Luiz Marinho destacou que o programa Manuel Quirino é mais uma frente da política de reconstrução do Brasil do governo federal. Felizmente, nossa economia, liderada pelo presidente Lula, vem oferecendo oportunidade. 19 meses de governo, 2 milhões e 950 mil novos empregos formais no Brasil, além da expansão da ocupação, também no mercado informal. Tudo isso gera oportunidade. E o programa Elas Exportam chega à terceira edição com recorde de inscrições. A ideia é aumentar a participação de empresas lideradas por mulheres nas exportações brasileiras. Hoje, o Brasil tem 28 mil empresas exportadoras, aproximadamente 1% do total das companhias do país. E nesse universo, apenas 14% dos negócios com outros países têm uma mulher na chefia. Esses dados da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, da Indústria, Comércio e Serviços, revelam que o comércio exterior ainda é um caminho pouco explorado pelas mulheres, mas que tem espaço e portas abertas para elas. E uma iniciativa da Apex Brasil e do MDIC querem curtar as distâncias e facilitar o acesso delas ao mercado internacional. É o Elas Exportam, um programa de mentorias que conecta empreendedoras experientes no setor a mulheres que estão no início da jornada. Lançada no ano passado, a iniciativa chega agora à terceira edição. A gente teve até o momento 120 mulheres, contando com a edição atual, sendo beneficiadas pelo programa. Uma das nossas participantes foi a uma feira em Dubai e conseguiu já efetivar a primeira exportação dela de açaí, o que nos deixa muito felizes. A gente já teve outras participantes engajadas em missões comerciais, fazendo negócios também. E isso tem nos mostrado que a gente está na trilha certa. E os benefícios do comércio exterior não são somente para as empresas que comercializam seus produtos para outros países. Todos os envolvidos na atividade saem lucrando. As empresas que exportam, elas empregam mais, empregam melhor e remuneram melhor. A gente vê que esses benefícios do comércio exterior, eles podem ser melhor aproveitados por mulheres. Nesta terceira chamada, foram registradas 551 inscrições, 66% a mais do que na edição anterior. Daniela Cunha, que tem uma empresa de cosméticos naturais, fez o programa. Segundo ela, uma experiência fundamental para quem tem planos sem fronteiras. Estamos bem no início da operação, mas desde sempre pensamos no mercado externo, pois temos produtos de alto valor agregado, alta qualidade, certificações nacionais e internacionais. O Elas Exportam veio agregar ainda mais e fortalecer a nossa intenção de internacionalizar a marca. Para mim foi uma experiência incrível, tanto por participar de mentorias coletivas, que deram suportes técnicos, mas também socioemocionais, por todo o networking durante o programa, que acabou gerando uma troca de conhecimentos e experiências e uma rede de apoio entre empresárias e instituições. Só 14% das empresas que exportam são lideradas por mulheres. Então a gente tem aí um longo caminho pela frente, né? Não sei se a gente consegue chegar aos 50%, mas se a gente conseguir chegar à média mundial, que é de 20%, a gente já vai ficar muito feliz. Veja a seguir, no quadro Brasil no Rumo Certo, você vai ver que iniciativas de combate à pobreza e de acesso à saúde têm ajudado a reduzir a mortalidade infantil. A gente volta já já. Brasil em Dia está de volta e, olha, vamos falar do programa Celular Seguro, aquele criado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tem agora uma funcionalidade para facilitar a adesão de novos parceiros ao programa. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é o repórter Dimas Soldi, ao vivo de São Paulo. Bom dia, Dimas! Oi, Vanessa! Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, o Celular Seguro é um serviço do governo federal que permite o bloqueio de smartphones em caso de perda, roubo ou furto. O sistema funciona com um botão de emergência, mesmo com o aparelho desligado ou sem internet. O bloqueio é feito pela Anatel por meio do e-mail do celular. Em alguns casos, além do bloqueio do aparelho, é possível bloquear também a conta bancária do usuário. Mas, para isso, as instituições financeiras precisam fazer parte do programa. Atualmente, são 13 instituições parceiras. Com a mudança anunciada agora, ficou mais fácil para as instituições financeiras, órgãos de segurança pública e empresas de tecnologia fazerem parte desse programa. A partir de agora, a adesão pode ser feita diretamente pela internet, de uma maneira mais simples e rápida, no site do Ministério da Justiça. O programa celular seguro foi lançado no final do ano passado. Já tem mais de 2 milhões de usuários cadastrados. E nos primeiros 6 meses deste ano, bloqueou quase 60 mil aparelhos por motivo de segurança. Claro, Vanessa. Ok, Dimas. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você em São Paulo. E o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, realizou em Brasília um debate sobre o empoderamento econômico da população negra em um evento paralelo ao G20 no Brasil. Essa discussão, que contou com a participação de organizações internacionais e nacionais, como a ONU Mulheres e o BNDES, focou na inclusão de afrodescendentes no mercado de trabalho e nas políticas públicas para promover igualdade racial e econômica. O empoderamento econômico da população negra é uma necessidade para o desenvolvimento do Brasil, de acordo com a presidente do IPEA. Ela destacou que 56% da população brasileira é negra e que essa parcela representa 60% dos jovens do país. Sem investimentos efetivos para essa população, o Brasil perderá a oportunidade de crescimento econômico. Se a gente não faz um efetivo investimento para que essa população se veja com possibilidade de futuro, isso não vai gerar o desenvolvimento que a gente precisa. Não vai gerar aumento de produtividade, não vai gerar ganho de produto interno bruto, como foi dito no painel. A gente tem uma perda de 30% do nosso PIB potencial, ou seja, da nossa possibilidade de crescimento, só por discriminações. A presidente do IPEA também ressaltou que as desigualdades ainda persistem, especialmente no mercado de trabalho, onde a população negra enfrenta maior informalidade e menos acesso a cargos de liderança e oportunidades formais de emprego. Para ela, é fundamental que reformas estruturais, como a reforma tributária, sejam inclusivas, levando em conta a dimensão étnico-racial. É fundamental que todos os aspectos da política pública considerem isso como agenda central. Porque em se fazendo isso, se eu estou discutindo política industrial, se eu estou discutindo política agrícola, se eu estou discutindo política climática, se todas elas entendem isso como agenda central, elas incorporam isso na agenda de desenvolvimento do país. Se a gente vai fazer uma reforma tributária, que ela seja uma reforma tributária efetivamente inclusiva. Se a gente vai fazer uma reforma de crescimento econômico, que seja um crescimento econômico efetivamente inclusivo. Porque se eu incluo mais rapidamente uma parcela da população do que a outra, as distâncias vão aumentando. E essa parcela que está ficando para trás é a maior parte da população brasileira. Então, fazer essas reformas estruturais implica fazer reformas, sim, de desenvolvimento de larga escala. E hoje é dia do nosso quadro Brasil no Rumo Certo. O tema são os impactos das políticas públicas de combate à pobreza e de acesso à saúde na redução da mortalidade infantil. Veja na reportagem. A mortalidade infantil no Brasil caiu pela metade nos últimos 23 anos. Segundo pesquisa do IBGE, com dados do Censo Demográfico 2022, a mortalidade infantil, que abrange a morte de crianças com até um ano de idade, recuou de 28,1 óbitos por mil nascidos vivos em 2000 para 12,5 óbitos por mil nascidos vivos em 2023. As primeiras projeções de população do IBGE também revelam que esse número vai recuar para 5,8 óbitos por mil nascidos vivos em 2070. Como o estudo é feito a cada década, os dados ajudam na construção de políticas públicas. A gente tem censos a cada 10 anos, no último foram 12 anos entre um censo e o outro, e as populações ano a ano. A gente precisa disso, porque a população, e ela desagregada por idade e sexo, elas são o ponto mais importante para se fazer uma política pública, para você entender como é que está a sua população, qual é o seu foco, como é que são as crianças, os adultos, os mais velhos, e como é que você atende a essa população. Dados do Ministério da Saúde também revelam que em 2023, o país registrou a menor taxa de mortalidade infantil e fetal por causas evitáveis dos últimos 28 anos. Foram registradas quase 20 mil mortes, o menor número da série histórica desde 1996. E o aumento da esperança de vida já vem há algum tempo. Isso por quê? Porque a gente tem ganhos, ganhos de anos de vida em todas as idades. Isso com o avanço da medicina. Você reduz a mortalidade infantil, isso ao longo dos anos, desde 1940 a gente já está reduzindo a mortalidade, e começam a reduzir muito a mortalidade infantil, que ela tem como as principais causas. Causas evitáveis, como água potável, redução de esgoto a céu aberto, ou seja, infecções, as crianças morrem muito por infecções. Então a gente tem uma redução da mortalidade infantil, que a gente continua tendo, e a gente tem ganhos em todo o período de vida. E com isso a gente tem um aumento da esperança de vida, e esse aumento da esperança de vida continua sendo projetado pelo IBGE nessas projeções de população. Medidas de assistência social, como o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, e o programa Bolsa Família, ajudam a reduzir a mortalidade infantil no Brasil. Isso já está mais do que comprovado, sabe? Que quando o repasse de recurso que o governo federal faz para essas famílias melhora a segurança alimentar, isso tudo tem um impacto na mortalidade das nossas crianças. Para a Organização das Nações Unidas, a mortalidade infantil poderia ser reduzida em mais de 70% com medidas preventivas, como saneamento, educação, higiene e acompanhamento das crianças desde o nascimento. Políticas que voltaram a ser adotadas pelo governo federal. Dentro do programa Bolsa Família, hoje nós temos, pela primeira vez na história do programa, que foi uma determinação do presidente Lula, que foi exatamente de criar o benefício de primeira infância. A partir do momento que nós criamos esse benefício de primeira infância, nós temos uma ordem de 9.359.309 crianças, sabe, nessa faixa de 0 a 6 anos, que são, por exemplo, de famílias do Bolsa Família, que são beneficiários do programa Bolsa Família. Nós temos, além disso, o benefício gestante, nós temos o benefício nutriz, sabe, que toda família que tem uma criança de 0 a 6 meses recebe um valor a mais, sabe, e nós temos o benefício variável familiar, sabe. E isso, quando a gente junta todos esses benefícios que envolvem de uma forma ou de outra essas fases da infância, nós temos uma ordem de 25.414.550 crianças que são olhadas dentro do programa Bolsa Família. Isso tudo impacta, sabe, na diminuição da mortalidade infantil e no aumento da segurança alimentar. É isso, e o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal GOV segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima terça-feira. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.